Alô galera de Mulungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantor Natsu, ô Ferinha E os meus sucessos também tocam aí com o meu parceiro Del Ferreira Tamo junto! Nadição Ferinha, ô saudade daquela pessoa que não vale nada Quem consegue entender a cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você, reservei da dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Porque quando essa luz acender e esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez, pra última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez, pra última vez não acaba mais Quem consegue entender a cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você, reservei da dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Porque quando essa luz acender e esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez, pra última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez, pra última vez não acaba mais Minha filha Fingi que superou, tá na moda Mas se meu privado falasse Beijinho A gente não se acerta assim na briga tem dois lados certos Eu não ligo, cê não liga, dois querendo, ninguém manda um quero É assim Duas bocas falando, ninguém quer se ouvir É assim De tanto faz em tanto faz, se faz um fim Quando a gente bloqueia chorando Quando a gente termina gostando Saudade vem, a gente ignora Fingi que superou, tá na moda Fingi que superou, tá na moda Quando a gente bloqueia chorando Quando a gente termina gostando Saudade vem, a gente ignora Fingi que superou, tá na moda É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É assim Duas bocas falando, ninguém quer se ouvir É assim De tanto faz em tanto faz, se faz um fim Quando a gente bloqueia chorando Quando a gente termina gostando Saudade vem, a gente ignora Fingi que superou, tá na moda Quando a gente bloqueia chorando Quando a gente termina gostando Saudade vem, a gente ignora Fingi que superou, tá na moda É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É nessas que o coração roda